O bolo que não pode faltar em dezembro por aqui e que me fez ganhar a prova do que seja doce da GNT. Se você ainda não viu, corre lá pra assistir. É o episódio 16 da quinta temporada. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo pra você assistir depois. Vou te mostrar como fazer esse bolo de nozes e essa baba de moça tradicional. Vou te ensinar também como fazer as substituições e saborizar sua baba de moça. Fala seguidora, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou a Carol Coutinho e hoje eu vou te ensinar mais uma receita super fácil de fazer. Então, bora pra cozinha. Primeiro, nós vamos fazer a nossa baba de moça. E nós vamos precisar de açúcar, gemas, água, manteiga e leite de coco. Vou pegar o meu açúcar e misturar com a água. Vou levar ao fogo médio e mexer só de vez em quando. Assim que começar a ferver, a gente deixa de cerca de 3 a 4 minutos e desliga o fogo. Aí então você coloca a manteiga e deixa ela esfriar. A manteiga vai servir pra não açucarar a nossa calda. Enquanto a minha calda esfria, eu vou pegar o meu leite de coco e a farinha de trigo e vou misturar muito bem pra dissolver. Lembrando que é aqui que eu posso saborizar minha baba de moça. Colocando o suco de laranja ou suco de maracujá no lugar do leite de coco. Vou então peneirar minhas gemas e meu leite com a farinha pra deixar minha calda bem lisinha e cremosa e sem nenhum cheiro de ouro. Com a minha calda já fria, olha só como fica a consistência dela. Eu vou então misturar as minhas gemas com o leite e vou levar no fogo médio, mexendo sempre com o fuê. Depois que ele já está lisinho, você pode dar o ponto com a espátula. E vamos mexer até ele fazer esse caminho no meio da panela, que a gente chama de ponto na P. Ou quando você ver que ele está caindo da espátula e ficando na superfície sem afundar. É o ponto do recheio perfeito. E então nós vamos reservar. E agora nós vamos fazer o bolo. Pra isso nós vamos precisar de manteiga e açúcar, ovos, nozes, farinha e fermento e leite. Uma dica antes de começar pro bolo de nozes perfeito. Nós vamos preparar nossas nozes. Vou colocá-las moídas na frigideira, em fogo baixo e mexer pra ela soltar um pouco de gordura e todo esse aroma das nozes. Fazendo isso, nós deixamos o sabor dela mais intenso. Você pode fazer isso com qualquer fruto seco. Castanha do Pará, nozes, castanha de caju, amêndoa, avelã. Você deixa o sabor e o aroma deles mais intenso. Eu vou deixar esfriar e na minha batedeira eu vou bater açúcar e manteiga até ficar bem, bem clarinho. Quando estiver bem clarinho, eu vou adicionar os ovos aos poucos e vou bater bem. Depois que ficar essa massa bem cremosa e clarinha, eu vou alternar a farinha com fermento e o leite. E vou fazendo isso até o final. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal pra mais receitas como essa. Com a minha massa pronta, eu vou adicionar nossas nozes moídas aos poucos. Mexendo de baixo pra cima como eu estou mostrando no vídeo. Untei minha forma com desmoldante, mas você pode untar com manteiga e farinha. E vou colocar minha massa. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 40 minutos. Assim que ele ficar pronto, espere uns minutinhos pra desenformar e vire ele ainda morno. Ele fica assim todo lindo e a sua casa cheirando a nozes. Agora é só colocar nossa baba de moça, espalhar muito bem e ser feliz. Lembrando que deixei aqui as possíveis substituições e que você pode fazer muitas outras receitas a partir dessa. Esse é o bolo especial em dezembro por aqui. Mas nada impede de você fazer o ano inteiro. Se você é amante de nozes então, faz que você não vai se arrepender. Eu espero muito que você tenha gostado e até a próxima receita. Tchau!